Um, dois, dez, quatro Não é céu Sobre nós Beleza a noite não veio E muito menos vai o dia chegar Se chegar Não é só Quem sabe a luz de um cigarro Que desaba do vigésimo andar É fogo Mora Deixa essa brasa descer lá fora Deixa o mundo todo queimar É cedo Cedo Fica comigo, me abraça Que calor melhor a rua não andar Não é céu Sobre nós Se fosse o céu que se conta Não seria a ponta acesa a brilhar Se brilhou Não é só Se fosse o sol Desabando em meu quarto Ia poder te salvar É fogo É fogo Mora Gente na brasa Gritar lá fora Só nos falta Valer o cantar É cedo É cedo Vimos noite passando E essa luz não fez o galo cantar Se cantar Se cantou Se cantou Não é sol Dia nascendo Dia nascendo normal A gente acorda e não costuma gritar É fogo É fogo É fogo Mora Deixa essa brasa sumir lá fora Deixa o galo nos acordar É cedo 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 Fica comigo Me abraça Que calor Melhor a rua Não andar Não é céu Sobre nós Tchau Tchau Essa ficou muito boa, hein? Essa ficou excelente. Essa ficou ótima. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.